Aí ó, olha o que tá na loja aqui, revisitando, escorpião Tá aqui nas latas de tinta Tem que tomar cuidado, eu fui mexendo na lata de tinta aqui agora Tá debaixo O que você tem? Aí ó Tá vendo? Por isso que tem que ficar, a cara é de baixo aí Fui mexendo na lata de tinta aqui, quase que pega minha mão E isso aqui é dos perigosos, né? É Meu dia, tem que eu ter um vidro de guardar aí, não sei onde é que tá Um vidro? Vem pra pôr com alto Aí ó Você pega o alto e passa no lugar que não vale nada Ainda mais isso aí que é velho Isso aqui é grande, né? É grande, isso aí é dos velhos Arruma um vidro, né? Arruma um vidro com alto É, deve ter mais É, deve ter mais, o sal de baixo tá aparecendo aqui, não tem mais aí pra baixo O que ela matou lá dentro de casa, foi muito desse tamanho Mas muito de quantidade Aí ó, caveiraco É, deve ter mais Aí, deve ter mais Aí, deve ter mais É, deve ter mais